Oi gente, mais um episódio do Voxelabs, só que esse episódio vai ser um pouco diferente. Eu tô muito enjoado da minha cara, imagino que vocês também. Então eu convidei a minha amiga Raquel, do Lime, pra falar um pouco sobre a pesquisa dela e apresentar o laboratório dela pra vocês. Então vamos lá? Oi Vitor, oi pessoal, boa tarde, eu sou a Raquel. E hoje eu vou te convidar pra conhecer o meu laboratório, vamos lá? Essa é a sala da nossa chefe, onde vem todas as nossas pesquisas, ideias e a cabeça do laboratório. E a gente vai ficar trabalhando. Então aqui é o Laboratório de Imunologia e Inflamação da Universidade de Brasília. Aqui a gente desenvolve algumas pesquisas na área de imuno, na área de inflamação, em diversos modelos. Então vem cá pra gente conversar um pouquinho dentro do nosso laboratório. Pessoal, então aqui no nosso laboratório a gente tem três grandes áreas de pesquisa. Então a gente trabalha com algumas doenças metabólicas, eu não sei se vocês sabem, mas a obesidade é uma doença metabólica. Então a gente trabalha, estuda no contexto de obesidade, avaliando imunologia e inflamação. Doenças provocadas por patógenos também, então infecções que sejam virais, bacterianas ou fúngicas. E analisando imunologia e inflamação também nesse contexto. E também alguns tumores, então a gente estuda também o câncer no nosso laboratório. Então essa é a nossa contribuição científica dentro da nossa universidade, a qual nós temos diversos projetos nessas áreas, nessas linhas de pesquisas. E um dos projetos a gente vai conversar hoje. Cada projeto precisa de um estudante pra desenvolver a sua linha de pesquisa dentro do laboratório. E a sua contribuição científica pra nossa sociedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto do Gabriel, que é extremamente importante, que é uma peça-chave do nosso laboratório e é o nosso aluno de mestrado. Então, vamos lá! Gabriel tem um trabalho muito interessante dentro do nosso laboratório. Gabriel, você pode falar um pouquinho do seu trabalho hoje? Então, aqui no laboratório a gente tem diversos trabalhos que exploram algumas propriedades do ômega 3. Principalmente os efeitos que tem na modulação do sistema imune, como também no processo inflamatório. No meu trabalho a gente explora os efeitos do ômega 3 no estabelecimento e desenvolvimento moral. Gabriel, e como você avalia isso? Como que é feita essa avaliação? Como que na pesquisa isso é colocado em prática, desenvolvido? Como que eu posso fazer um experimento desse? Então, no meu projeto nós trabalhamos com modelos em vivo. O que seria esse modelo em vivo? Como que funciona em vivo? No modelo em vivo nós trabalhamos com camundongos, com todas as aprovações do Comitê de Ética da Universidade. Nesse modelo nós suplementamos os animais todos os dias e aí observamos possíveis efeitos que pode ter durante o tratamento. E duas perguntinhas. O que seria essa suplementação, assim, só para você explicar para as pessoas, o que é essa suplementação, o que você usa? E esse Comitê de Ética, ele garante segurança do animal, assim, de segurança quanto à vida, não sofrimento? Como é que funciona isso? Então, a suplementação, ela é feita com volumes de ômega 3 que dependem do peso de cada animal. O Comitê de Ética, ele é um conjunto de regras que eles servem para guiar a utilização de animais, de forma que haja o menor sofrimento possível e que limite o número de animais utilizados, como também todos os procedimentos que a gente realiza. Então, resumindo o que o Gabriel falou, ele utiliza um modelo de suplementação vioral dos animais com ômega 3, então ele dá ômega 3 para esses animais. E aí, a partir daí, ele faz análise de progressão tumoral para ver se esse ômega 3, essa suplementação, é efetiva ou não para esse câncer. Esse projeto do Gabriel ainda está em andamento do laboratório, então é bem interessante, tem dados bem interessantes para nós. Gabriel, quais os resultados que você espera, o que você espera desse projeto e o que você pode contar para a gente? Então, sim, Raquel, o projeto ainda está em andamento e os resultados que nós esperamos é uma diminuição do crescimento tumoral nos animais suplementados com ômega 3, também uma redução nesse perfil inflamatório generalizado no camundongo. Além disso, a gente espera que o ômega 3, ele ajude no tratamento com os diversos quimioterápicos que são utilizados no tratamento de câncer de mama, porque eles trazem diversos efeitos adversos e alguns estudos já demonstraram que o ômega 3 consegue auxiliar no tratamento, como também no impedimento do desenvolvimento tumoral. Então, basicamente, o que você está vendo no seu projeto é que o ômega 3 pode ser usado quase que como um adjuvante, junto com quimioterápicos, para redução tumoral e para, então, melhora da sobrevida dos pacientes. O que mais que você pode dizer para a gente de efeito de ômega 3 que você acha interessante, que tem na literatura e para as pessoas saberem também a função desse ômega 3? Outro efeito muito interessante do ômega 3 é em mulheres gestantes, porque ele tem a capacidade de auxiliar no desenvolvimento do embrião e, além disso, ele tem uma grande atividade antiviral, que também é uma das pesquisas aqui no laboratório e a gente está explorando o potencial do ômega 3 em proteger os neurônios da ação do zika vírus. Então, é uma substância que é extremamente interessante, que pode ser tomada de uma forma segura e que a gente está vendo em alguns projetos do nosso laboratório, que ele tem uma atuação antiviral, então, ele protege o organismo contra a infecção e tem essa atuação também na redução da progressão tumoral. Então, é uma substância extremamente interessante de ser usada, de forma segura, de forma cautelosa e com potencial de diversas áreas de estudo e algo que a gente estuda comparando imunologia, usando parâmetros imunológicos e inflamatórios. E, além desses trabalhos no nosso laboratório, a gente estuda também algumas análises com infecções de algum patógeno. E, agora, todo mundo sabe pela questão da COVID e tudo mais acontecendo, nós queremos também dar a nossa contribuição para a sociedade com o nosso estudo. Então, a gente tem alguns trabalhos utilizando proteínas da COVID, do SARS-CoV-2, que todo mundo está careca de saber e escutando o tempo todo. Então, a gente tem alguns trabalhos dentro dessa linha de raciocínio comparando os efeitos da infecção da COVID e a gente está vendo, então, como que o metabolismo das pessoas e o metabolismo das pessoas em estados inflamatórios, como, por exemplo, na obesidade, podem ser modulados pela infecção. E como que a infecção pode modular tudo isso também e levar, então, a possíveis severidades ou a cometimentos da COVID. Então, essa é uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve também no nosso laboratório. Então, obrigada, Gabriel, por falar um pouquinho do projeto hoje, das coisas que você anda desenvolvendo no nosso laboratório. Obrigada a você que está assistindo esse episódio. Semana que vem a gente tem mais outros episódios no Voxel. E, muito obrigada, siga a gente no Instagram, Limeo NB. Gostaram do nosso vídeo? Espero que vocês compartilhem com seus amigos, com familiares. Vamos compartilhar a ciência, vamos curtir ciência, vamos divulgar informações confiáveis e de qualidade. Manda um vídeo para quem você conhece e vamos difundir ciência, vamos difundir informações confiáveis e parar de compartilhar a tecnologia. E, muito obrigado.